Ourobibicagessu Recompenso ele, é uma vila, é uma bambu Recompenso ele, é isso, é isso, é isso Vamos assim, que beleza, que beleza, que beleza Grande Rio Mar vermelho, perpente, bola de fogo ardente Faz o mundo girar, vamos girar, vamos girar O avião das chaves da terra Abre as portas pra Grande Rio passa Visão que se repete, encantada na mata Olhos brilhantes, passos na estrada Voar e zumbi, resistência E prepara, sangue, suor e quilombo Rodará Segredos e letras trocados na praça Nada se consegue de graça Padre de pimenta, rote na capaça Capoeira Que sobe e não se acha Navalha que rasga, navalha que porta Malandro não vive sem Zé Eterna lava de cravos e rosas Boemia, samba, cerveja e mulher Navalha que rasga, navalha que porta Malandro não vive sem Zé Eterna lava de cravos e rosas Boemia, samba, cerveja e mulher Boemia, luar, luar, luar No ar que iluminam o viver de prazer Poder da cura, o bem dizer Jaruto, capa, cartola e magias Maramô, tiriri, avalanche das marias É ordenância, capitão Seu tranca-rua é morador do meu polcão É ordenância, capitão Seu tranca-rua é morador do meu polcão Pelas travessuras Pelas travessuras de máscaras da rua O picadeiro da arte exterior A luz ao que abraça o ser Teimoso em ouvir e ver A bola que bate no chão O toque xingado é ceteiro Maracatu que jexá hoje é Lona é mensageiro Olha a saia dela, é o lombo sol Vem da lixeira, a criação Dojo, dojo, baeixo Infinita transformação Olha a saia dela, tem o nem pó, nem pó, nem pó Lá, o iê, fala magia, caixinhas É berço de anxema Vem da lixeira, bombona, gel Mar vermelho, vermelho, bola de fogo ardente E o mundo girar, vamos girar, vamos girar Guardião das chaves da terra Abra as portas pra gente rio massa Visão que se repete, encantada na mata Olhos brilhantes, passos na estrada Palmares, umbigo, resistência Elevara, sangue, suor e quilombo Toda Segredos e lentas, colocados na praça Nada se consegue de graça Padre de pimenta, gote na capaça Capoeira Que some e não se acha Navalha que rasga, navalha que conta Malandro não vive, sem zé É perna lama de cravos e gotas Boa minha, samba, cerveja e mulher Navalha que rasga, navalha que conta Malandro não vive, sem zé É perna lava de cravos e gotas Boa minha, salva, cerveja e mulher No ar, luar, luar, luar No ar que ilumina o viver de prazer Poder da cura, o bem dizer Charuto, capa, cartola e magias Maramô, tiriria, avalanche das marias É ordenância, capitão Seu tranca-rua é morador do meu pontão É ordenância, capitão Seu tranca-rua é morador do meu pontão Pelas travessuras Pelas travessuras de máscaras da rua O brincadeiro da arte exterior A luz ao que abraça o ser Teimoso em ouvir e ver A bola que bate no chão O bote gigado é certeiro Maracatu e Jexá E agora o Grande Rio E agora o Grande Rio E agora o Grande Rio Olha a saia dela É o longo do sol Vem da lixeira A criação Mojo Baejo Infinita transformação Olha a saia dela Tem nome em polo Lá do Iê Fala magia Caxias É o verso de axé Olha a saia dela É o longo do sol Vem da lixeira A criação Mojo Baejo Infinita transformação Olha a saia dela Tem nome em polo Lá do Iê Fala magia Caxias É o verso de axé As sete chaves de axú Axé É isso que beleza